Oi gente, começando o outro vídeo, já dispus aos meus 40 quadradinhos, não parece que tem 40 né, mas ó, 5 x 8, 40 Então a disposição que eu mais gostei foi essa, sempre vai dar alguma coisa, tu vai olhar, tu não consegue combinar tudo muito bem Então o que eu fiz? Eu botei os pontinhos brancos com rosa, ó, 3 lá em cima, depois 2, depois 2 e terminei com 3 embaixo Eu tô aqui pegando um cafezinho, deixa eu botar ali, depois eu te digo porque que a minha mesa tá aqui Meu café E botar pra lavar, louça do café ainda tá aqui Uma bolachinha de mel, eu vou me sentar ali que eu tenho que fazer vídeo pra pôr no canal Deixa eu vir pra cá Tá na pontinha aqui pra não cair E por que que eu tirei a minha mesa daqui? Porque a gente conseguiu comprar o nosso colchão E tá pra chegar a qualquer momento Por isso que eu já aproveitei e já fiz assim Eu vou tomar meu cafezinho e vou organizar em fileiras, bem certinho, pra depois eu costurar tudo Depois que eu tiver no meio do caminho eu mostro pra vocês Porque é a minha primeira experiência, eu tô muito empolgada pra ver como é que vai ficar Eu acho que vai ficar um tamanho bom de manta porque reduz muito pouco o tamanho do que tá Aí depois eu te mostro, tá? E a pessoa tá junto, né? Onde é que tu vai, filha? Sai de cima das coisas da mãe Sai... não, é pra deitar Vem cá, vai deitar? Ó Sai de cima Até daqui a pouco Olha, gente Minha primeira costura Ficou bem certinha, ó Não dá nem pra ver Tá vendo? E não ficou grosso, ó Eu fiz mais... o pontinho mais salteadinho E ficou super bonitinho Aí depois tem que esconder todas essas pontinhas, né? Mas como tem costura, que vai costurar aqui também Então eu separei por cinco, ó De cinco em cinco, ó Agora este eu vou prender neste Ó, este vai vir aqui E assim por diante Aí depois eu tenho que voltar atrás Revisar se eu guardei todos Se eu escondi todas as pontinhas Tem muito serviço pra ser feito Mas... Tamo junto, vamos lá Daqui a pouco eu te mostro pronta Não sei quando, mas eu te mostro Olha, gente Chegou o colchão novo Nossa Muitos anos a gente tava pra comprar E aí sempre tem uma coisa pra gente fazer A nossa casa precisa de uma reforma Muito grande Então a gente sempre fica nessa coisa Mas o nosso colchão tava muito tempo Na verdade, o meu colchão, né? Tava muito tempo Esse é nosso Aquele lá, o outro é meu Mas é muito bonitinho Tem aqui, ó Ele tem umas... Depois eu mostro Mas é umas luas, ó Olha que lindo Maravilhoso Muito lindo Muito, muito bonito O Wagner vai levar Vai subir quando chegar Porque ele é pesado Não dá pra fazer isso E aí vai... Aí eu vou arrumar a cama Bem bonitinha Muito feliz Um passinho de cada vez, né? E é assim que a gente vai conquistando as coisas Olha só A primeira está Prontinha O que que eu vou fazer aqui? Eu vou virar Vou te mostrar o avesso Ó Essas aqui já tá tudo escondidinho Esse aqui eu tenho que esconder coisa E esse aqui Então eu vou deixar lá prontinha Essa linha aqui eu também vou esconder Então tudo Eu vou deixar toda essa carreira prontinha Aí esse aqui eu já vou deixar guardada Depois eu vou pra segunda Faço a mesma coisa Terceira, quarta, até chegar na oitava E aí depois eu tenho que emendar Todas essas faixas Nas outras Então demora Mas aqui foi bem rápido Fiz um ponto Ficou bem direitinho, ó Olha só Deixa eu te mostrar bem de pertinho aqui Olha Tá vendo? Tá bem, ó Não tem, não ficou grosso E aí então agora eu vou finalizar isso Deixar ela bem prontinha Pra depois eu começar a fazer outra Gente, não resisti Tinha de te mostrar Onde eu ando Ó Eu já completei duas Duas faixas Tá vendo? E olha que coisa Uma bonitinha Eu tô aqui, ó Costurando mais uma Aí depois eu costuro lá Aí estão todas separadinhas, ó Bloquinhos por bloquinhos Tá vendo ali? Eu botei cinco, cinco, cinco Que é a tal quantidade Da cada faixa E eu acho que Ai, vai ficar tão bonito Claro que vai estar Sobressaindo o branco, né? Porque Foi o que eu mais fiz com o branco Mas como é aproveitamento De lã Eu acho que vai ficar super bonito Depois eu quero fazer uma foto Botar ela nas minhas costas Fazer uma foto E mostro pra vocês Depois eu vou voltar Fazer uma foto com ela Na cadeira Bem arrumada ali Bem bonitinha Pra gente ver Como é que vai ficar tudo Tá certo? Então por enquanto é isso Pra finalizar o vídeo de hoje Eu quero te mostrar Como é que estão As minhas paraguaenses Aquelas que eu plantei Aqui no vaso Ó Tem um montinho aqui Tem umas bem grandinhas aqui Tem mais algumas aqui E tem mais algumas ali Aqui eu acho que foram comidas, ó Acho que a lesma Ó Foram comidas Mas estão brotando E estão bem bonitinhas, né? Olha Estão bem bonitinhas Acho que depois Quando voltar a primavera Chegar a primavera Que tem mais sol, né? Eu acho que daí Vai ficar melhor Vão ficar bem bonitinhas Eu vou deixar assim Eu vou botar outras Outras folhinhas aqui Que eu tô fazendo Uns replantes Aí vai sair folhinha Aí eu quero Vou colocar aqui pra ver Vou deixar pra Pra ver se enche esse vaso Com suculenta aqui na base Então era isso, gente Então com essa imagem linda Dessa mini paraguaense Eu encerro o verde de hoje Espero que tu goste Se cuide Fiquem com Deus Beijo grande no teu coração Tchau, tchau